A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL Vai em cima! Capel! Cafa! Não quer isso? Vai! Dez os apoios todos trocados. Acerta-me os apoios. Está a chegar! Está a chegar! Faz a camar o plega, Rafa! Anda, ganhaste! Ganhaste! Quem é que eu parto do pé? Rodrigo, parto do pé, meu! Não quer canoadas, não estás a ter pastel de natas. Pedro, lado contrário! Anda, com ele! Com ele! Anda! Valeu, valeu, valeu! Volta a voltar! Salvador, Salvador! Descobre-se dele! Rafa, equilíbrio! Capel! A cobertura! Eze, pedro às tuas costas! Vicente, Vicente! A linha de quatro está longe! Entre ali à baliza! Vá, desce a bola para sair daí! Vai em cima! Vá, desce a bola! Oh, Rafa! Acorda, meu! Vá, vai mexer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Baixa! Baixa! Penis! 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 Esquerda! Monta, monta, monta! Vicente! Peraí! 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 Pedro, no meio, no espaço! Lima! Anda! Para ganhar! Para ganhar aí! Peraí! 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 Sobe, Dani! Mais! Mais! Vem! 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 Três opções! Estás no mesmo sítio! Vem! 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 Estão a complicar! Estão só a complicar! Estão a complicar! Estão a complicar aquilo que é fácil! Deixem-se te inventar! Vem! 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 Salva! Dá-lhe de esquerda à risca! Tens razão! Não deixas de ter razão! Nas costas! Vamos! Vamos! Tem que cheirar! Fneira! Fneira! Vem! Gente! Veja! Vamos ! Vem! Tem que seguir! Quase por cima! Para trás! C개�eno! Ana! Ana! Está aí! Está aí! Anda! Tomás, olha atrás de ti Linha de quatro Ana Pedro, Pedro, Pedro Mais atrás Ana É uma falta de votação É incrível Não querem nada Muito bom, Gerson É isso, bate Vicente Campe Sobe, Miguel Sobe, Gossal Sobe, Gossal Leva Vai dentro Rápido, passe Rápido Vai em cima Vai sair, vai sair Vai sair Ganha Sente Ficaste a olhar A bola está lá na zona 3 deles Está na nossa zona 1 Zona 3 deles E fica a estar a olhar Mais, linha de quatro Vai lá em cima Vai em cima Vai em cima Vicente Vicente Marca, 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 Marca Olha aí Lula, Luna É excluir É excluir É excluir É excluir É excluir É excluir Rápido 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 A frente ele, com atenção Certo, Gabriel Mexe Denis, vai-te embora Denis Vai-te embora Denis Dentro de Salvador Denis Vai, vai, vai Pedro, trabalha lá do contrário da bola Ok, agora Bate é tu, ó Ganhaste, ganhaste, Gabriel Aladon, faz tu Gerson, vai-te atrás Vai-te embora, vai-te embora Venga 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 Obrigado. 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 Sem medo, sem medo. Ainda! Ainda! O próximo que fizeram, o pé do ano sai! Pernas. Olha, olha, olha! Não é, Gabi? Não é, não é, não é, não é, não. Forte! Tás com medo, tá com medo, tá com medo. Vai-te embora, Gabi. Solta! Salvador, não estás a jogar sozinho. Eles vão tomar a bola. 2 para o 1! 2 contra 1 Olha Pedro Olha Pedro Fica 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 Ô Pedro Pedro Olha Pedro Olha Pedro Olha Pedro Olha Pedro Olha só Olha só Estão em condições fães, pão! Pedro! Um e três! Um e três! Não é preciso, vim-se! Vim-se! Vim-se, não é? Vai lá, vai lá, vai lá! Agora, agora! Vai, Pedro! Vim-se! Juta! Por amor de Deus! Vem cá, Vinho! Vem cá, Vinho! Vem! Ô Gerson! Não podes subir tanto! Tens de pescer mais! Pedro! Pedro! Pensa mais uma em campo quanto a pé de boliza! Vem cá, Vinho! Aí, aí, aí! A primeira bola é nossa! Pedro! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Vinho! Vem cá! Obrigado. 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 Primeira bola. Vai em cima. Boa! Estamos a andar porque acabaste de entrar. Bora! Tira! Fica com ela. Bem, está aí. Liga com ele. liga com ele Ana Tome Ana Salvador, monta vem jogo Gabriel, mais no meio Lima, divide lá atrás tira oi, bola para o meio o que é que vocês andam a fazer, vai-te embora Tome, entre ele e a baliza Tome, cabeça Tome para frente, meu vamos atacar para a outra lá está ele com os toques mágicos oi, oi só te encontrei a ele, meu Lima, atenção, Lima, mas perto tira vai lá, vai lá, vem acelera, acelera, acelera acelera a Kerla, acelera, acelera, acelera O que é isso? Fala! Fala! Fala!